A gente vai a Brasília, já que a gente estava falando, inclusive, sobre essa movimentação em torno da mesa diretora da Câmara, que vai se renovar, da candidatura do deputado Rodrigo Maia vai ganhando realmente força e corpo. No Senado, nós temos já nove nomes, aparece agora o nome também do senador Tasso Gereissati, para tentar combater a candidatura do senador Renan Calheiros. E temos as notícias do presidente Jair Bolsonaro, quem traz ao vivo as informações de Brasília, é o nosso correspondente Délio Rocha. Oi, Délio, bom dia para você. Nádia Rodrigues, bom dia para você, bom dia para o Elivaldo Barbosa e para todos que nos acompanham pelo Notícia da Manhã. Nádia, o presidente Jair Bolsonaro terminou antecipando a mudança dele para o Palácio da Alvorada, que estava prevista só para fevereiro. Ele passou o final de semana na Granja do Torto, mas hoje, cedinho, por volta de 7h40 da manhã, nossa equipe de reportagem até presenciou aqui a chegada do presidente Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada. Ele que vem sempre acompanhado de vários carros num comboio presidencial. E lembrando, viu, Nádia, que o Palácio da Alvorada é a principal residência oficial da Presidência da República. Esse palácio que foi a primeira construção inaugurada em Brasília em 1958, portanto, há 60 anos. E o que não vai faltar aqui no Palácio do Planalto é segurança, conforto e muito espaço. Só a suíte presidencial de Jair Bolsonaro tem 80 metros quadrados e com direito a tapete persa. Pois é, e Bolsonaro trouxe para cá apenas alguns móveis pessoais que vão ficar na área privativa da Presidência da República, no primeiro andar da residência oficial. E, Nádia, esse projeto aqui foi assinado por Oscar Niemeyer, um dos tantos edifícios monumentais que teve o projeto de Oscar Niemeyer. E, ao longo do tempo, o Palácio da Alvorada acabou se tornando um ícone da arquitetura moderna brasileira. E, neste Palácio, Bolsonaro também vai contar com uma ampla área externa, com muito verde, tudo, as margens do lago Paranoá. No entorno do Palácio também tem capela, espelho d'água, piscina, muitos espaços para a prática de esporte. E esse Palácio fica pertinho do Palácio do Planalto, onde está o gabinete de trabalho de Jair Bolsonaro, a uma distância de 4,5 km daqui. E, para os padrões de Brasília, isso é bem perto. E, levando em conta que Bolsonaro sempre se desloca com batedores, abrindo o trânsito daqui do Palácio da Alvorada. Para o Planalto, ele chega, ele leva aí um pouco mais de 3 minutos, Nádia. Pertinho, hein, Délio? Do lado, realmente, você vê aí a imponência, a beleza do Palácio da Alvorada, a casa do presidente Jair Bolsonaro. Como é que foi o final de semana do presidente, Délio? Nádia, o presidente Jair Bolsonaro, ele não teve, assim, uma programação oficial nesse final de semana. Ele aproveitou o sábado e o domingo para descansar na Granja do Torto, que é uma área, assim, mais uma espécie de casa de campo da residência, da presidência da República. Mas, mesmo assim, ele não deixou, Nádia, de usar as redes sociais, ele fez muitas críticas à imprensa e ao Partido dos Trabalhadores. Ele também usou as redes para se solidarizar com a família de um policial militar que foi assassinado no Rio de Janeiro. Além disso, ele usou as redes para compartilhar fotos do momento de lazer, de descanso da família na Granja do Torto. Inclusive, uma foto apareceu aí nas redes, Bolsonaro deitado no sofá, em outra, ele sentado, usando o celular ali, postando nas redes sociais. E agora, né, ele vai ficar aqui, já chegou aqui no Palácio da Alvorada, como eu disse mais cedo, ele, por volta de 7h40, ele chegou aqui no Palácio da Alvorada. Mas, no período em que ele ficou na Granja do Torto, a informação que a gente tem, nesse sábado e nesse domingo, ele andou muito no entorno da Granja do Torto. E, até no final da tarde, aproveitou as fruteiras lá para chupar uma manga, Nádia. Isso mesmo, porque na Granja do Torto, assim como em muitas residências do Piauí, o que não falta é pé de manga, Nádia. Tá certo aparecer no Piauí com tanto pé de manga, né, Délio Rocha? Obrigada, Délio, pelas informações, ao vivo lá de Brasília, na sua terra união, deve ter muito pé de manga, né? E ali o comboio, mas vai sair já, né, Nádia, ali, o portão aberto. É, tem uma movimentação aí na frente do Palácio da Alvorada, nesse momento, e a gente não sabe se é o comboio ou não presidencial que vai estar. Mas o portão já está aberto. Deixa eu ver se o Bralha coloca aí as imagens para a gente, de quem vai sair nesse momento aí do Palácio da Alvorada. É, presidente. Não sei se é porque não tem a bandeirinha, não, é apenas um cabo. Obrigada, viu, Délio, ao vivo lá de Brasília. O Délio Rocha volta logo mais, ao meio-dia, no Jornal do Piauí, com o Joelson Jordani, Alivaldo Barbosa. Vamos à última de hoje. Vamos, Nádia. Depois de conversar com vários deputados na semana passada, Jorgeano Neto, Carlos Augusto, deputados que já vão para a próxima legislatura, Jessivaldo Isaías, Júlio Arco Verde, na última sexta-feira, hoje, a agenda do governador Wellington Dias prevê, no final da tarde, um encontro com ninguém mais, ninguém menos, com o presidente da Assembleia Legislativa, Temista Cris Filho. Tenho a convicção de que debaterão a agenda que o governo pretende imprimir na Assembleia, logo agora, no comecinho da legislatura, mas eu não tenho a menor dúvida, Nádia, que a eleição da mesa diretora será o principal assunto. Com certeza, Alivaldo. Muito obrigada, até amanhã, um ótimo dia para você. É isso nada, até amanhã.